Hoje vamos pro como jogar de galho. É, ele não ganhou nenhuma votação, mas ficou em segundo lugar. Então vamos descobrir hoje builds, itens, rotas e no final uma gameplay mostrando porque o galho é tão forte no I-Drift. Então vem comigo, que eu sou o Zerg, seja bem-vindo na evolução. Fala time, como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer uma gameplay de galho aqui, né? Não só uma gameplay, mas vamos fazer as habilidades dele, vamos mostrar pra vocês como que tá funcionando as builds, porque ele pode ir de suporte muito bem e é sempre muito picado de suporte, mas porque mesmo depois do Nef, ele continua muito forte no mid. Então bora falar sobre os itens aqui agora, só que antes, preciso muito que você desça aí embaixo e se inscreva no canal. Tamo batendo a meta de 100 mil inscritos. Escreve pra mim, quanta gente tá chegando aí? Eu acho que nós estamos com 98, porque esse vídeo sai amanhã. Tô gravando no sábado, ele vai sair domingo. Então, 98, chegamos? Comenta aí se chegamos ou não. Já se inscreveu? Bora pros itens do galho. E lembrando que tem vídeo aqui meio-dia, 18 e 21 horas. Três vídeos dias. E de pouco em pouco vamos fazer todos os como jogar. Primeira coisa, galera. Entenda que galho no mid vai trabalhar com full AP. Muito dano mágico. Então, algumas builds são diferenciadas, mas eu gosto mais desse estilo de build aqui. O galho sup, que eu vou trazer pra vocês no quadro de novo meta, ele vai trabalhar com a build tank. Eu também gosto dele com rod de primeiro item, porque o rod dá HP, tá? Mas não é necessário, você pode fazer ele full tank. E aqui nós não vamos fazer nada tank, nós queremos só dano mesmo. Então, bastão das eras, primeiro item. Perdição de lixo, segundo item, pra mim, é essencial, por causa da pancadona que ele dá ali, e vocês vão ver na gameplay. Esta botinha aqui, que pode entrar até antes da perdição de lixo, tá? Porque ela volta flash, vocês sabem disso. E depois, rabo, então. Os dois últimos itens situacionais, até mesmo podendo vir tanker pra esses dois últimos itens, dependendo do jogo. Beleza? Quanto às runas, pro galho, que não é o de suporte, eletricutar é o que mais vai ganhar. Brutal vai ficar pros dois. Agora, a terceira runa, ela muda de vez em quando. Alguns gostam de regeneração, outros gostam de trazer espinho dorsal. Eu vou trazer condicionamento. Gosto dessa armadura que vai ganhando ao tempo, tá? Acho que vale a pena. E por último, caçador gênio aqui, pra mim, é a melhor runa pra ele. Por mais que eu goste bastante de mentor também. Mas no mid, caçador gênio pra ter mais ultimates. Ignite flash de feitiço e bora pras skills do galho, pra você entender melhor. A passiva do galho, esmagadora colossal. Assim que as mãozinhas dele estiverem brilhando, ele dá um socão que bate em área. Pau! Tá vendo a porrada normal dele? Essa aqui. Com o tempo, ele vai economizando, ó. Brilhou, ele dá o socão. Este soco pega na torre. E por isso, o Lishbane fica muito bom nele. Pelo menos, na minha opinião. A primeira habilidade dele, ventos de guerra. A habilidade mais forte dele, porque ele solta dois ventos, que pegam tanto lá, ó, no cast final, que fica dando um daninho, como pega desses dois lados também, enquanto o vento vai até o cara, tá? Então, você consegue dar muito dano em área e consegue limpar muito fácil as waves. Só pra vocês terem ideia, ó. Vou soltar aqui, ó, pra pegar no ventinho, ó. Tá vendo? Também dá dano. Isso é bem legal. A segunda habilidade dele, escudo de durã. Ela é bem interessante. Talvez a habilidade mais difícil do galho. Primeira coisa, ela te dá uma passiva que segura dano mágico. Aquela barrinha que tá ali embaixo, sua vermelhinha. A segunda coisa, quando você aperta nela, você simplesmente consegue provocar o inimigo, ó. Provoquei o inimigo, beleza? Agora, se você aperta nela e segura, você provoca o inimigo por mais tempo, tá vendo? E ainda por cima, você fica em posição defensiva. Ou seja, até tanca um pouquinho mais enquanto você tá puxando. Mas, nem tudo é vantagem aqui. Caso você solte essas habilidades e tente andar, você vai ver que você vai ficar mais lento. Então, tem essa desvantagem também. Você tem que saber utilizar muito bem, hein? A terceira habilidade dele, soco justiceiro. Ele dá um pulo pra trás pra pegar o impulso e vai pra cima do adversário. Pulei, pum! Se acertar o adversário, ele já dá aquela pancadona que joga o cara no ar. Se errar o adversário, aí você não acerta nada. Mas, dá pra você fugir com essa habilidade também. Só tome cuidado. Primeira coisa, essa habilidade não passa parede. Então, você bate a cara se você tentar. E segunda coisa, caso você tenta fugir pro cara, ele vai dar um dashzinho pra trás. E se ele der, ele acerta o inimigo. Então, você não consegue fugir desse jeito. Em compensação, se você tiver pra pegar ele aqui muito perto, é melhor você soltar pra trás do que soltar pra frente a habilidade. Você solta pra frente, ele pula lá atrás e vai. Se você solta pra trás, ele pula de um V só. Então, tem jeito de você ganhar com isso também. A ultimate dele, entrada heroica, é bem legal. Ela pega muita área. Vocês podem ver aqui, ó. Bem de longe. Vou lá pro mid pra vocês terem uma ideia melhor. Então, eu tô aqui e eu consigo estar lá embaixo. Só pra vocês terem uma ideia da distância que eu consigo pegar. E, além de eu dar um escudo pra meus amigos que estão nessa área aqui, se tiver um inimigo na área na hora que eu chegar, opou, eu jogo ele pra cima. Então, alguém starta e o Galho vem atrás. Esse é o combo perfeito. Faz toda a diferença em teamfight e isso faz ele ficar muito forte. Mas eu vou mostrar pra vocês na gameplay com o Galho agora. Vamos lá. Bora pra gameplay, então, aqui com o Galhozão, né? No mid, bem tranquilo. Tá na mesma gameplay, vamos levar o Wave, ficar tranquilo. E é isso pra ganhar esse jogo, né? A maioria das vezes o Galhozão vai participar mais de T. Que isso? Nem tinha o 4 de skill ainda. A área já tá nervosa comigo. Toma também. Toma mais, toma mais. Lembrando, aqui eu tô de raio, tá? Então, o que eu quero na área aqui... Vou colocar esse ar aqui mesmo. O que eu quero na área aqui é brigar soltando 3 skills. Fazer acertar 3 coisas nela, tá? Mas como ela puxa a Wave muito melhor do que eu, eu fico mais tranquilão, ó. Não quero ficar tomando a volta... Nossa, ela me acertou o raio. Que droga. Você viu o quanto que arranca, né? Por isso que eu também quero acertar nela, mas pra mim é muito mais difícil. Tem que saber se vale a pena trazer raio contra a área, viu? Se deformar, mas talvez não valha. Vamos fazer isso aqui agora. Fica mais tranquilo. Eu vou pegar a plantita, plantita aqui. E farmando, vamos farmando. Ó, tô com a passiva. Vou tentar chegar nela. Bati. Estoura o raio. Quero estourar o raio. Pronto, consegui estourar o raio. Tô na vantagem. Só vai saindo. Saí na vantagem nada, né? Saí mais igualzinho. Saímos igual aqui na brincadeira. É, a área é bem forte contra galho, mesmo com a passiva minha de segurar dano mágico, tá? Mas manter uma pressãozinha aqui é até boa. Chivana tá fazendo ali embaixo. Eu não vou precisar ajudá-la. Sempre na pressão pra poder ajudar o jungle se ele precisar, tá? No caso aqui ele não vai precisar, tá de boa. O jungle tá pra baixo aqui. Vou guardar em cima. Talvez eu ainda pego esse aronguejo se o cara não fez. Já fez, então só voltar. A gente quer sair daqui. O perfeito pra sair da lane e voltar pra base é de rod feito, tá? É o que a gente quer de perfeito. Mas nem sempre acontece. A área tá parada ali, mas... Será que caiu? Cai não, meu. Aí, voltou. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Ó, se o cara gastar as skills, fica mais tranquilo pra você farmar, tá? Então é vantagem sua se ele ficar gastando as skills. Parece que ele quer voltar a base também. Então, ai, só tenta desviar o máximo possível aqui. E tenta farmar o que der. Não deu pra farmar aquele ali, já era. E agora como eu tenho ult, eu fico de olho, tá? Se eu conseguir pular no bot, caso aí os caras estiverem morrendo lá, alguma coisa do tipo, eu pulo. Ó, conseguimos tirar isso aí, tudo bem. Não, vamos pra cima agora. Ela tá sem a bolinha, mas volta antes do que a nossa passiva. É melhor a gente ficar bem de boa. E não temos quem pular. Não precisa de nada no momento. Tamo tranquilo. Ih, perdemos um last hit aqui nessa brincadeira. O que não é legal. E dá esse last hit. Ih, mais um last hit. Vou pegar essa planta. Ó, 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 ó. Ó lá, já vou descer. Ó, 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 ó. Se precisar aqui, eu pulo lá. Mas eu acho que vai precisar, não. Tá, até aí não precisou, não. Precisou, não. Consegui segurar, de boa. Vou voltar e forçar aqui. Ah, ela achou que eu ia descer, tá? Porque ela viu também. Então eu acho que ela desceu lá. Ah, só que eu tenho que avisar. Eu tenho que avisar lá se ela... Nossa, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Ela tá aqui. Vamos ver se eu preciso pular lá de novo. Dessa vez a Chivana conseguiu matar. Tá todo mundo vivo. Saiu todo mundo bem. 20 segundos pra o drag. A ideia é dar a porradona aqui. Já puxa. Ah, ia puxar a segunda, mas não tenho. Deixa eu tentar puxar a Swave o máximo rápido possível. Beleza, conseguimos. E vamos dar B aqui. Solta isso aqui, dá B. E volto o mais rápido possível pro drag. Eu tenho o ult, tá tranquilo. Tenho o Rod. Fechei tudo do jeito que eu queria. Quase que a Armin parou. Eu ia ficar chateado se ela tivesse feito isso. Olha a nossa vantagem aí. Nosso B foi bem melhor do que o dela. Ela vai tentar dar um B agora. Vamos segurar ela um pouquinho aqui. Não quero segurar muito. Mas, sempre atrapalhando ela no B dela. Tá vendo? Ó. Então, tá vindo a segunda wave de minion. Eu consegui parar ela de novo ali. Perfeito. Parei de novo. Ela tá sem item. E o dragão tá vivo. Então, se a briga do dragão for estourar, se a Chivana for pra lá, nós estamos muito, muito na vantagem. Vou dar um ignite nela aqui. E ela achou que ela foi. A briga do dragão vai estourar agora. Tá vendo? Eu vou descer. A Ary não tem como entrar na briga. E o dragão vai ser nosso. Isso aí dá uma vantagem muito grande. Então, saber dar o B no mid é super importante. Só na maioria dos negócios, né? Vou ficar na frente aqui desse trem aqui. Vou travar o gatinho também, né? Pra ele não tentar o roubo. GG. Matamos os matamos aqui. Beleza. Volta mid. Sempre protegendo o mid o máximo possível, tá? Só volta a skill aqui. Não precisa nem estressar em farmar. Só pra nossa wave levar. E vai dar o B e volta, tá? Pra você manter essa pressão. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. Peraí. Aí, peraí. Ó, escudo nela. Não, não conseguimos ainda. Tentamos o escudo. Vamos tentar só sair agora. Droga. Aí que é um problema, tá? Eu vou ter que... Tá vendo que ele me atrasou por causa disso? Ela acabou me atrasando por causa disso. E aí eu tenho que voltar aqui pra quê? Pra não deixar a Arya puxar. Eu não posso deixar chegar na torre, tá? Isso é importantíssimo. A regra número um do mid é proteger o mid. Porque o mid é a lane mais importante. Ela me atrasou muito. Eu vou ter que esperar essa próxima wave chegar ainda. Vou fingir que eu saí, tá vendo? Até bom. Não mostra pro seu adversário que você não saiu de lá, não. É bom você mostrar que você saiu e tal. E aí você volta. Vou voltar aqui junto com os minions. Tá vendo que ela tá tentando levar? Nossa, soltei o trem sem querer ali. Já vou deixar um wardzinho aqui também. Bem mais de boa. E as todas as skills. Você vem e farma. Tranquilo. E aí depois você volta à base, tá? Pronto. Agora vamos voltar à base. Que a Arya também deve ter voltado. E é por isso que a gente não fica a amostra ali igual ela ficou pra mim, entendeu? Pra o adversário não saber se voltou, se não voltou e etc. Bota. Normalmente eu não fecho, tá? Só se eu precisar fechar. No momento eu tô bem. Então eu vou deixar só essa bota aqui. Só vou fechar depois. O que eu precisar lá. Talvez uma zona. Talvez um locket. Tudo de acordo com o que o jogo for rodando. No momento não tem nada que eu precise em específico. Então eu tô bem de boa. A Arya agora tá um pouco mais fraca do que a gente. Porque a gente conhece aqui o quanto a Arya aguenta de porrada. Você vê aqui, ó. A gente já consegue bater bem de boa nela. Mesmo ela acertando dois combos na gente. Ó. Vacilou. Nossa. Deu bom ainda pra ela. E... Ok. Gastou o ult ali agora. Nós não gastamos o nosso, né? Não tínhamos no caso. Mas é bom tirar o ult da Arya, né? Que é uma das coisas que ela foge aí. Bem de boa. Vou tentar pegar aquela plantinha ali embaixo. Já guardar também o blue do cara. E manter pressão no mid é sempre a melhor coisa a se fazer. E sempre de olho, tá? Galho tem que ficar sempre de olho no jogo. Precisou? Eu ulto. Por isso que o mid é muito importante pra ele. E por isso que ele é forte demais no mid. Ó. Tô com a mesma vida que ela. Lembrando que eu... Ainda tem a minha plantinha, né? Que eu peguei a do mid ali. Mas lembrando que eu acabo sendo mais forte do que ela. Entendeu? Aqui na troca. Ela leva até mais rápido. Mas por enquanto eu sou mais forte. Ela só vai ficar mais forte que eu. Se ela fechar o rabo, então, tá? Então por enquanto... Eu tô bem tranquilo aqui pra enfrentá-la. E... Mesmo ela me acertando o charme, ó. A gente briga aqui bem de boa. Quero fechar a listbane. Aí eu posso ir pra cima até com flash. Se eu quiser tentar matá-la, tá? Sem problema nenhum. Não sei se o cara tá fazendo o arauto ali. Acho que tá. Deve tá, né? Eu não vou descer porque nós estamos na vantagem lá. Acho que não vale a pena. Então... Vou ficar aqui pra levar essa torre. Porque se a área subiu... Eu consigo bater aqui. Com a listbane eu dou muito mais dano. Ah, tá. Ela não subiu não. Beleza. Ainda não tem força suficiente pra me matar. Isso é bom. Ou... Ou... Nossa, mas aí o gatinho tava aqui. Ai... Viajei, viajei, viajei. Você vê aí o quanto eu tô forte sem a listbane já. E... O quanto a área demora a ficar mais forte do que eu aqui. Ela tá de Luden. Deixa eu ver o Gold aqui como é que tá. Agora que ela me matou 6k contra 6k. É, quase a mesma coisa. Ela tá com 500 de Gold a mais. O que eu não posso deixar é isso aqui. A torre não pode cair. Então o Rakan acho que consegue defender essa parte. Não, aqui não tem catapulta. Acho que até a torre defende. Rakan vai tentar matar ela. Rakan tá pistola. Errou, errou. Beleza. Se eu precisar eu pulo lá. O primeiro dragão foi nosso. Estamos bem tranquilos. Vamos lutar pelo segundo dragão agora. Não tem a listbane ainda. Essa morte foi ruim pra mim. Dei vacilo. Poderia ter saído, né? Mas tudo bem. Acontece. Falta de maldade. Foi falta de maldade ali. Lembrando. Eu tô de galho, velho. Muitas vezes o galho sai andando lá e não tem o que fazer. Galho pode ficar no mid pressionando e sentando a porrada na torre. Você tá vendo a diferença que faz eu sentar a porrada na torre? Eu vou pressionando e sentando a porrada na torre. Caso eu precise eu desço. Sem problema nenhum, entendeu? Então é esse que é o principal dele, ó. Ó, ó. Desci, já deu o escudo de todo mundo. Cheguei. Já vou pular no malfite. Chamar todo mundo. Pou, pou, pou. Tiramos o malfite daí. A Ary foi esperta, né? Ficou. Mas vai dar um dragão pra Shivana aqui, né? Porque eu não vou conseguir defender aquela torre. Não vou voltar pra lá. Vou voltar na torre aqui. Por mais que os caras tão no gatinho ali. Se ela vier, eu viro nela. É isso mesmo. Ela vai vir. Beleza. Conseguiu fugir. Sai. Pega, pega a plantinha. Pega a plantinha. Vamos pegar o dragão aqui pra Shivana. Nice. Dragão nosso. Tá de boa. Tá tranquilo. Vamos tentar juntar aqui e levar essa torre do bot. O cara tão daivando lá. A gente tenta levar essa torre do bot. Vai ser uma boa. Pô. E agora, torrezinha do bot. É, ainda podia ter vindo, né? Que aí eu levava. Mas sozinho eu não consigo levar, não. E a torre caiu. Eu não tenho muito o que me preocupar agora. Posso trabalhar muito mais nas sides lanes, tá? É, pulando pra lá e pra cá com a ultimate também. Agora é só guardar mesmo, que eu tô guardando pouco, tá? Falta de costume de jogar no mid, é isso. Guarda mais. Aqui talvez um vacino da área, ó. Acabou levando minha torre e desistiu do mid dela. Aí eu troco a torre igual. Acabou não valendo a pena pra ela. Toda essa briga aí que ela teve. E agora, igual eu te falei, ainda acho que eu tô mais forte do que ela. Galinha ainda tem essas vantagens. Então, vamos brigar de mano a mano. Só que, é claro, o gatinho pode estar aqui de novo e nós já estamos vacinados, né? Não estamos afim de brigar 2x1 de novo. Vamos lá pra cima. Ó, já vou pular na calha aqui. E vamos puxar esse timo. Opa, vai fugir, timão? Vai não, vai ficar aí, vai ficar aí. Nice do nice. Pegamos aqui aquilo, pegamos... Ajudamos aquilo do timo. Só que ela acabou morrendo pro gatinho. Lá em cima. E só arrancar a vida mesmo e sair, velho. É o que eu te falei, eu não quero enfrentar 2x1 e a gente sabe que o gatinho tá ali. Então, não vamos enfrentar 2x1 essa parada. O problema é que o gatinho vai levar aquela torre lá de cima, velho. Se o gatinho vinha atrás de mim, não veio não. Tudo bem. Dessa vez, já estamos de lixo. Se a gente der a pancadona nela, a gente mata aqui na situação que ela tá. A pancadona tá aqui, ó. Vamos tentar ir atrás. Não conseguimos, ok? E tá de boa. Só puxar aqui. Vamos voltar lá pro top. Não tem muito o que fazer. Vou dar pra ver se eu pegar esse dano a mais. O Rakanzão pulou aqui com a gente. Cara, o Rakan pulou em mim. Eu não sei se o editor vai cortar, porque eu não tava falando nada na hora. Ele pulou em mim, pulou nela. Eu já tinha desistido. Aí os caras foram pra cima. Eu falei, vamos também. E aí foi nice. Esse jogo aqui, guys, é bem de boa eu jogar tranquilão. Jogar bem, bem... Nossa, deixa eu voltar aqui pra dar o escudo. O escudo é importante, tá? Às vezes, muita gente esquece que esse ult dá o escudo também. E esse escudo mágico é muito importante. Faz toda a diferença na play. Ó o time aqui. Nossa, me bateu bem. Ai, me matou. Cocôzinho. Ah, mas eu tava falando aqui sobre o Incondition, tá? Você tem que saber o Incondition sua nos games de acordo com os picks. E nesse game aqui, é muito melhor que a gente leve pro leite com os dragões da Shyvana. Então, às vezes, vale a pena a gente jogar bem mais lento, só travando os caras e buscando os objetivos, tá? Do que arriscar muito uma jogada. Aqui nesse caso aqui, a área dá um vaciluzinho. Vai ter que correr de todo mundo aqui agora. É uma área, consegue até, né? Mas... Ai, vacilou, morreu. Já tinha dado Ignite, nem vou ir atrás. Com a área a menos, podemos ir pro dragão. Bem de boa, tá vendo? Cara, já tão chamando, eu já vou direto também. Não vou nem ficar aqui pra levar o mid, não. Porque não tem muito o que ela fazer, não. Pra poder impedir aqui nossa... Nosso drag aqui. Eu posso ir lá buscar o gatinho. Vou buscar o gatinho, tá? Que é o mais importante. E tentar a pancada nele aqui pra ele sair fora. Enquanto a Shyvana faz o drag ali. Ele tem o Smite, né, velho? O problema é ele ter o Smite. Vou pular lá. Eu jogo o Din pra cima. GG. Já matamos o Din. E tá de boa. Também não pode ficar com muito medo, não, tá? De errar a ult. Porque a ult do Galo demora muito. Ela é muito boa, por exemplo, com Camille. Que come muito bem. Porque a Camille ulta, né? E fica lá o cara meia hora parado dentro do ult dela. E o Galo chega. Mas se não tiver, velho, estressa não, velho. Só solta. E lane phase. Se você quiser uma lane phase que eu acho nice pra jogar de Galo, é quando você joga de... Quando o cara tá jogando de Camille no time. Então, você faz uma lane phase muito fácil contra a Camille... Oh, desculpa. Camille não. Catarina. Faz uma lane phase muito fácil pra morrer. Me matei. Me matei, me matei, me matei, me matei. Me matei, me matei. Parabéns, velho. Parabéns. Pronto. Nasci. O Balfit endoidou. Começou um Baron sozinho ali. Acho que ele desistiu mesmo. Olha lá. Já dá pra me pular lá. Nem precisa nem pra chegar perto e ajudar a fazer o Baron ali. Já chego. Já guardo aqui. Já senti que eu guardei pouco, tá? O mid tem que guardar mais. Ganhar mais visão e etc. Toda vez eu tava ali com dois wards. Mas também... Muita falta de costume. Quando você melhorar, quando vocês estiverem jogando mid e ficarem viciados e tal, vocês vão pegar todas essas manhas que eu não tenho pra não jogar, né, velho? Falta de jogar no mid mesmo. Jogo mais na side ou no top. É, se rendeu. Ou no top ou de suporte, que é onde eu adoro jogar. É onde é minha manhã. Bom, eu vou ficando por aqui. Tomara que vocês tenham gostado do Galho aí. E não esquece de lá na minha comunidade voltar pro próximo guia definitivo de como jogar. Até a próxima. Falou. Fui.